Música Morreu nesta quarta-feira, 6 de julho, em Brasília, o médico Vitor Procópio Trindade, de 27 anos. Vitor estava na ambulância do SAMU envolvida em um acidente na BR-060, na última sexta-feira, 1º de julho. O acidente aconteceu no entorno do Distrito Federal. Filho do jornalista José Maria Trindade, da Jovem Pan, Vitor teve traumatismo craniano e estava internado em estado grave desde o dia do acidente. Segundo informações, o acidente ocorreu quando a equipe do SAMU voltava para Valparaíso, de Goiás, após o transporte de um paciente. Perto da cidade de Engenho das Lages, no entorno do Distrito Federal, a ambulância bateu contra a traseira de um caminhão que estava parado na rodovia. Além do médico, outras duas pessoas ficaram feridas durante o acidente, mas sem gravidade. As vítimas foram socorridas por outras ambulâncias do SAMU. O corpo de bombeiros também auxiliou no resgate, retirando os feridos que estavam presos às ferragens do veículo. Equipes da concessionária que administra a rodovia foram ao local para auxiliar no trânsito e também no atendimento. O presidente Jair Bolsonaro, em redes sociais, lamentou a morte do jovem médico. O corpo de bombeiros também auxiliou no trânsito e também no trânsito e também no trânsito e também no trânsito. O corpo de bombeiros também auxiliou no trânsito e também no trânsito e também no trânsito. O corpo de bombeiros também auxiliou no trânsito e também no trânsito e também no trânsito.